Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Esse ambiente que estamos enfrentando atualmente, me parece que é um ambiente que veio para selecionar. O que me aparenta é que a situação que vivemos hoje só será vencida com duas características fundamentais, força e adaptabilidade. Somente os fortes e os adaptáveis conseguirão sobreviver nesse ambiente que me parece que estamos enfrentando uma seleção natural que agora do, vamos dizer assim, do reino dos animais onde predadores e presas lutam todos os dias, buscando adaptar-se e serem mais fortes que o seu opositor. Hoje é isso que os nossos casamentos estão exigindo de nós, força e adaptabilidade. Porque se não for forte e adaptável, certo? Você vai divorciar. Se você é um empresário e você não for forte e adaptável, não aprender como é que se vende nesse novo modelo, como é que se comunica com o seu cliente, como é que se entrega, você vai falir. Na fé, quanta gente que achávamos que era muito mais forte do que nós. Aliás, eu aprendi que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter três surpresas. A primeira vai ser essa. Ih, cheguei. Caramba. Não é que eu entrei? Glória a Deus. Segunda surpresa que nós vamos ter no céu. Você. Nossa, estou surpreso. E a terceira surpresa. Cadê fulano? Não veio. Foi encontrar com chifruto. Certo? Também só os fortes e adaptáveis. É uma adaptação para assistir um culto em casa, em menor número, mascarado. Parece o culto do Zorro. Somente os fortes e os adaptáveis vão sobreviver. Nesse novo modelo de ter todo mundo dentro de casa, com pouco dinheiro. Antigamente, o marido ficava em casa um período, nas férias tinham recebido um dinheirinho. Agora mandou o cara para casa. Sem dinheiro e com a perspectiva de voltar sem emprego. E para isso nós vamos precisar de algo muito importante. Ampliarmos a nossa visão. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo... Isso. Irá para a luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, andará em trevas. E ele diz que ainda tem uma coisa pior. Cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas. Olha o que ele está dizendo. Tem algo pior do que andar em trevas. É que é andar em trevas sem saber. Certo? Então, se você... Se os seus olhos forem bons, se você consegue enxergar as coisas boas, as ações que podem te levar para uma nova fase da vida, certamente você leva a sua vida, seus negócios, seu casamento, sua família para a luz. Para viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Em que ambiente? Nesse ambiente que nós estamos. Porque, preste atenção, nós não somos movidos por aquilo que está ao nosso redor. Quem governa a nossa vida é o rei dos reis, o senhor dos senhores. É ele que está à frente dos nossos negócios, da nossa fé, da nossa família, do nosso casamento. Senão, não vai. Os céus não estão em crise. Não tem Covid. Você que é profeta, já teve notícia de um anjo contaminado? Lá continua tudo legal. Certo? E Jesus é um colono, que quando veio para essa terra, veio trazer a cultura dos céus para mim e para a sua casa. Então, meu casamento está muito melhor do que antes da pandemia. Sim, minha situação financeira, também. Minha fé, também. O único que está ruim, que eu conheço, é o satanás. Aliás, esse dia eu estava em um culto, deu um problema no som, uma pessoa falou, o inimigo. Eu falei, se está no culto, não vem comigo. Foi você que está. É seu visitante. Amplie sua visão. Para se olhar para o seu marido, como o melhor homem do mundo, mas não é. Isso é fé. O firme fundamento, das coisas que não tive. Mas se espera, olha como é que você está feliz, e nada mudou ainda na sua vida. A grande guerra, e a grande batalha, gente, continua sendo trevas e luz. O reino das trevas, contra o reino da luz. As trevas representando a ignorância, e a luz representando o conhecimento. À medida que a palavra de Deus, e o conhecimento, a vida é mais ou menos assim. Lembra dos nossos ancestrais? Vamos voltar um pouco aqui. Vamos lembrar os nossos ancestrais. Todas as vezes que escurecia, para os nossos ancestrais, eles eram obrigados a se abrigar. Lembram disso? Porque todas as tarefas eram diurnas. Porque todas as vezes que as trevas chegavam, eles tinham que se abrigar, para se proteger dos predadores, para se manterem seguros. Então, escureceu, a vida parava. Sim ou não? Sim. Só que aí eles descobriram o fogo. E quando descobriram o fogo, o fogo trouxe luz. E aí agora, eles poderiam ter alguma atividade, liberdade no escuro, ou à noite. Sim ou não? Desde que elas estivessem ao redor, do fogo. Porque o fogo deu a eles, alguma liberdade, ainda que fosse de alguns metros. Mas eles se desenvolveram. E desenvolveram, uma tochazinha. E agora, com aquela tocha, eles tinham um fogo, móvel, e não mais estático. que dava a eles, a possibilidade, de ir um pouquinho mais longe, até a tocha, apagar. Mas com o tempo, eles se desenvolveram, e criaram o combustível. E o combustível, disse para eles, enquanto você tiver combustível, você vence as trevas. E agora, você pode ir muito mais longe. Hoje, nós ainda temos pessoas, vivendo ao redor da fogueira. Uma iluminação estática, extremamente limitada. E não tem problema não, se a fogueira é o suficiente para você, vive essa vidinha. Entendeu? Mas tem gente, que já encontrou a tocha, e já está conseguindo ir, um pouquinho mais. Mas tem gente, que tem combustível. E gente, que tem combustível, as trevas, não vão te paralisar. Porque a luz, que você carrega, ela rompe as... Então, querido, o mundo é tenebroso, mas eu tenho luz. Pastor, não apaga, não apaga, porque não é minha. É igual a lua, que não tem luz própria, e só reflete, a do sol. Então, nós estamos no momento, de vivermos o incrível, o extraordinário, o sensacional. Entendeu? É isso que eu estou motivando as pessoas. Se divertir, porque a vida é uma só. Hebreus 9, 27, o homem morre uma vez, vindo depois da morte, o juízo. Você pensa que não pode piorar? Vai ler o Salmo 90. O homem vive 70, se for robusto, 80, onde a maioria dos dias, são canseiro e infarto, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Olha as notícias ruins chegando. Sabe qual é o problema da maioria de nós? Nós só olhamos as promessas, mas embaixo das promessas, tem umas letrinhas, miudinhas, que nós não lê. Você quer ver? Vou provar. Quem aqui tem rede social, levanta a mão, por gentileza. Oh, que benção. Para você ter rede social, quando você foi fazer, tinha umas páginazinhas, mais de 50, para tu ler. E no final tinha um quadradinho assim, escrito do lado, li e concordo. Que todos os mentirosos caiam por terra agora, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta a você. Quantos aqui, deram um X, escrito assim, li e concordo. Levanta a mão. É porque se você não tivesse dado, você não tinha rede social, que é obrigatório. E quantos aqui, levantam essas mãos santas, consagradas, imaculadas. Quantos aqui leram? Levante a mão. Alguém aí? Cadê? Cadê? Levanta a mão. Você leu? Deus te abençoe. Isso. Louvado, Sérgio Eterno. Então, eu quero conversar com vocês hoje, sobre Josué. Um homem que a vida, aliás, Deus, aliás, aqueles que estavam ao seu redor, pediram dele duas coisas, força, e coragem. Se você acha que esse é um requisito, apenas para Josué, você está enganado. Todos os dias, o seu casamento, pede de tu, força e coragem. Todos os dias, sua família, pede de tu, sua sogra, seus filhos, cunhado, os agregados, que vão junto, as letrinhas miúdas, que tu não leu. Pede de tu, força e coragem. Todos os dias, que você vai estudar, que você levanta para trabalhar, aquela vontade de dormir mais, a vida fala, força e coragem. Às vezes, nós levantamos com o olho fechado, e o outro aberto. Porque o tempo inteiro. Então, eu preciso conversar um pouco com vocês, sobre a história desse moço, para te inspirar. A você ter força aí, força aí, por quê? Por que não pode ter só força? Porque o que é que vale? Um indivíduo forte, medroso. E o que é que vale um indivíduo valente? Fraco. Tem que ter força e coragem. Porque coragem sem força, e força sem coragem, então a vida pede para você, para o seu casamento, para tu que é solteiro, para tu que quer achar um homem. Porque o homem está extinto, o homem, daqui um dia vai para o museu, do lado do Tim Rex. O que é que isso aqui, o Tiranossauro Rex, e isso aqui o homem? Homem, morto. O que é que sobrou? Os ancestrais. Os homens esquisitos, umas mulheres estranhas. O mundo está mudando, se você não se adaptar, está perdido. Então nós vamos dar uma olhadinha, se você tiver Bíblia, você abre, se você não tiver, você não tem. Josué 1,1. E a gente começa aqui. Josué 1,1. Diz assim, E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa a esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então somente, esforça-te, e tem muito, bom ânimo, para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que meu servo Moisés, te ordenou, dela não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas, ou te conduzas, por onde quer que, feche seus olhos agora, feche sua Bíblia não. Senhor nosso Deus, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção, nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Preste atenção, porque eu queria lembrar você, da história de um menino, que foi deixado nas águas, por sua mãe, recolhido por uma, princesa, e treinado para ser, um faraó, seu nome Moisés, um dos indivíduos mais extraordinários, um dos maiores, se não, o maior líder, que já pisou nessa terra, o cara viveu, e experimentou coisas, extraordinárias, Moisés, o relacionamento, dele para com Deus, era tão intenso, que Deus não tolerou, um ato, certo? Não sei se de nervosismo, mas que fez com que ele não cumprisse, o que Deus tinha orientado, e Deus não tolerou isso de Moisés, simplesmente, porque poucas pessoas, tiveram a oportunidade, de viver com Deus, o que Moisés viveu, esse cara viveu, 120, mas morreu, 120 anos mais, queria lembrar você, que ele morreu, entendeu? O Moisés morreu, o Abraão morreu, o Paulo morreu, o Pedro, e nem Covid, tinha, e essa turma toda morreu, Davi disse isso para Salomão, eu vou pelo caminho de toda a terra, tema a Deus e seja homem, a instrução que está sendo dada, é o seguinte, eu estou saindo de cena, e chegou a sua vez, de viver a sua história, é só isso, os personagens bíblicos, nos inspiram, mas, o que eles podiam viver com Deus, já viveram, agora chegou a nossa vez, entendeu? Agora é a sua vez, de viver com Deus, uma vida incrível, inspiradora, sensacional, agora é você, 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 e eu, as pessoas tem que olhar para mim, e dizer, rapaz, eu quero viver com Deus, uma vida parecida, é isso que eu quero chamar você hoje, porque o Moisés morreu, e agora Deus vai ter uma conversa séria com Josué, e a conversa, olha o que Deus está falando com Josué, o Moisés já morreu, fala morreu, isso, bateu a caçuleta, juntou os carcanhar, morreu, partiu dessa para a maior, para aquele local que é maior que aqui, mas ninguém está afim, de ir, porque todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, é ou não é verdade? Ah, você quer ver Deus? Quero, então morre, eu não estou com pressa, eu quero ver, mas, eu já sinto ele, já estou satisfeito, é assim que funciona, o Moisés morreu, e Deus vem conversar com Josué, olha, olha a resenha, o Senhor falou com Josué assim, meu servo Moisés, morreu, agora você, passa o Jordão, com esse povo, para a terra que eu dou, aos filhos de, e toma cuidado, para fazer toda a lei, que o meu servo Moisés, te ordenou, em nenhum momento, Deus está chamando Josué, de seu servo, o que Deus está dizendo, para Josué, é, até hoje, você viveu, sob as ordens, que eu dei, a Moisés, até hoje, você, não tinha muita responsabilidade, porque toda ela, era colocada, sob Moisés, mas agora, o tempo de Moisés, passou, e você, aprendeu a ser servo, de Moisés, mas está na hora, de você aprender, a ser meu servo, é muito importante isso, por muito tempo, nós, o que Deus está dizendo, para Josué, chegou a hora, querido, de você tomar, as rédeas da sua vida, de suas escolhas, as responsabilidades, que recaem sobre você, por muito tempo, nós vivemos, debaixo, de proteção, instrução, e domínio, de nossos, pais, e era tão bom, dependendo do lar, por isso, que a gente, tem que saber o seguinte, você que é pai, tem filho, sua casa, não pode ser muito ruim, senão, os meninos, podem querer, queimar a etapa, e sair antes, do que deve, sua casa, também, não pode ser muito boa, porque senão, os meninos, acham que você, é cocaína, você causa dependência, tem 30 anos, comida da mamãe, roupa lavada da mamãe, tudo da mamãe, mamãe, e critica nós, e, digita assim, com os dois dedos, e nós, até o braço, fica pequeno, sabe o que eles acham, que nós somos retrógrado, ultrapassado, que nós não sabemos, digitar com duas mãos, o que eles não sabem, é que ele só digita com uma, porque nós pagamos a conta, o que Deus está dizendo, para Josué, é o seguinte, querido, chegou a sua, vez, de assumir, suas próprias, escolhas, de resolver, se você quer, viver comigo, ou não, por isso, Josué diz, no final de sua carreira, vocês, eu não sei, mas eu, e a minha casa, porque a decisão, é nossa, tem gente hoje, eu quero começar falando, de responsabilidade, tem gente que acha, que a responsabilidade, da vida dele, está em Deus, Deus faz tudo, eu só tenho que ter fé, esse dia, eu fui visitar um rapaz, ele falou, pastor, a Bíblia diz, que a fé, remove montanha, falei, falou, a Bíblia diz, se eu tiver fé, do tamanho de um grão, de mustanga, eu vou falar, para esse monte, sair daqui, e quem sai, eu falei, é, ele falou, pois é, pastor, estou precisando, arrancar aquele morro ali, eu falei, você tem fé, aí ele falou, eu tenho fé, uma máquina, e dois caminhões, menino, você acredita, que eu voltei, depois lá, o morro sumiu, porque, só na fé, eu espero, que você esteja entendendo, seu casamento, para melhorar, tem que ter muita fé, muita oração, nossa, mas também, tem que ter muita, dedicar, muito trabalho, muito posicionamento, tem gente, que acha, que tudo é Deus, e põe a responsabilidade, em Deus, vai casar, eu quero a pessoa, que Deus escolheu, para mim, Deus não anda, se metendo nisso, não, no começo, até que ele ajudava, porque tinha pouca mulher, mas não deu muito certo, com Adão, e Deus falou, a partir de agora, eu vou fazer, self service, cada um, pega o seu, leva, e está tudo certo, casa e louvado, seja o eterno, ok, você está rindo de quem, estou falando a verdade, responsabilidade, tudo, tudo é, Deus, tudo, 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 ou o mundo espiritual, se não é Deus, é o satanás, estou todo endividado, o inimigo, me endividou, nossa, o que o diabo comprou, no seu cartão, nossa, ah pastor, o inimigo está furioso, menino, eu nunca soube, que ele estava calmo, esse dia, uma irmã falou comigo isso, essas irmã terroristas, xiita, olhou para mim, com aqueles olhos, que parecia de raio x, que olhou eu, aí, eu estou lá, e ela falou, veio assim, aquele olhar assim, olhando para mim, e a gente fica tão constrangido, que nós tiramos o olho, que todos nós, tem algo de que se envergonhar, né, nós só acusamos o outro, por causa do pecado dele, ser diferente do nosso, e aí, eu fechei, aí a irmã falou assim, pastor, cuidado, e fique em vigilância, porque o inimigo está furioso com o senhor, quando ela falou, eu falei, ô irmã, ele também está furioso com a senhora, vem querendo botar medo em mim não, ele está furioso com todo mundo, ô querido, para de botar responsabilidade no mundo espiritual, ele tem muita influência, sim, mas a Bíblia diz, que os anjos do senhor acampam ao? daqueles que o? e a Bíblia diz que o satanás está ao? quem é que está pertinho de tu assim? fala assim, ô satanás, ninguém falou né, só algumas poucas pessoas, porque a vez não está prestando atenção, esse dia eu fui num culto, e vi que o pessoal estava meio desatento, falei, quem quer para o inferno? Fala amém, lotou dois ônibus, ô querido, durante o culto, você tem que estar focado, no que está falando, no que está ministrando, que é um ambiente, um momento, e sua história pode mudar, não divida a atenção do culto com ninguém, então o mundo espiritual tem influência? sim, mas tem gente que quer colocar toda a influência lá, já tem gente, que acha que, ele não tem responsabilidade nenhuma, nada, nada, tudo é problema dos outros, chegou a hora de você assumir sua responsabilidade, é isso que Deus está falando com Josué, Josué, o Moisés, cantou para subir, ele era meu servo, e você servia a ele, aliás, essa é uma grande lição, que Deus está dizendo, se você não é capaz de servir a homem, você ainda não está pronto para me servir, a primeira parte de um servo de verdade, a Bíblia não diz assim, como é que você vai amar Deus, que você não vê, se você não ama o próximo, como que vê, se você não é capaz de sujeitar uma autoridade, você ainda não está apto a ser servo de Deus, Hashtag fica a dica, Deus está falando, Josué, agora você vai para a nova fase, e a nova fase, primeira coisa, que ela vai requerer de nós, avaliação de quem está perto da gente, se converte para ver como é que a sua família fica, levantou a mão lá na igreja, agora está achando que está salvo, e nós tudo está perdido, bonito, 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 levou seis meses para me pagar o dinheiro, e agora está achando que foi para a igreja, levantou a mão, sete e meia, saiu as nove com asa, nas costas, aí você vai para o trabalho, e diz, agora eu não quero mais esse tipo de conversa, está todo mundo de hoje, aí você diz que seu Deus é poderoso, e todo mundo está caçando o poder dele na sua vida, uma grande nuvem de testemunhas, o Moisés morreu, e pensa num cara maneiro, o Moisés, Moisés, é, a água virou sangue, a rãzinha apareceu, mosquinha tomou, o cara era, pensa, extraordinário, o mar vermelho abriu, e agora ele foi embora, e quem é que está lá? o Josué, e todo mundo de olho no Josué, porque está todo mundo de olho em tu, esse dia eu estava atravessando a rua, lá onde eu moro, aí do outro lado, eu sou nascido e criado lá, um rapaz que estudou comigo, olhou para mim e falou assim, tu mudou em Cláudio, falei, mudei? mudou, eu falei, por que? só atravissei a rua? pô, porque estava passando mulherão ali, tu nem oiou, o cara estava oiando, se eu ir oiar, para uma mulher que estava passando, irmão, e eu confesso que não oiei, porque não vi, porque eu me converti, eu me converti, mas meus olhos ainda gostam de olhar uma mulher bonita, eu não posso curviçá-la, mas olhar, não fiquei cego, quando ele falou a mulher, eu oiei assim rapidinho, e nem era muito cavalona não, era, mais ou menos, mas está todo mundo olhando para você na igreja, ninguém fala nada contigo, mas todo mundo olha para o seu casamento, olha para a sua hora de oferta, eu queria ver se um dia nós fizéssemos na igreja, uma oferta aberta, o constrangimento que não ia causar, falar para você assim, pega a sua oferta, e você, o que a mão direita faz, a esquerda não deve ver, aí depois que você fizesse, hoje nós vamos mudar o contexto, e vamos fazer uma oferta aberta, troque a sua oferta com o seu irmão, nós ia saber os avarentos miseráveis, aquela pessoa que tem a aparência de ser fiel e não é, e talvez você fosse encontrar uma oferta extraordinária na mão de alguém, pare para pensar nisso, quando nós olhamos, agora está todo mundo de olho na gente, todo mundo de olho na gente, e aí sabe o que é, alguns falam, não olhe para mim, olhe para Jesus, é lindo, quem aqui já viu Jesus? eu nunca vi, entendeu? eu vejo, como ele se manifesta, nas pessoas, então tem que ter coragem, como Paulo falou, olha para mim, ser de meus imitadores, como eu sou de, responsabilidade, está na hora de nós entendermos, que está todo mundo prestando atenção em nós, verso 17 ainda, do capítulo 1 de Josué, olha o que o povo diz, como em tudo ouvimos a Moisés, assim, te ouviremos a ti, tão somente, note que é condicional, tão somente, que o Senhor, teu Deus, seja com, como foi, com Moisés, todo homem, que for rebelde, as tuas ordens, e não ouvir as suas palavras, em tudo, em tudo quanto lhe mandares, morrerá, tão somente, esforça-te, e tem, bom, e força e coragem, olha só, o povo todo, está falando, nós vamos te obedecer, como obedecemos a, mas, tem uma cláusula, isso só vai acontecer, se Deus for com você, como foi com, e nós estamos de, olho, está todo mundo olhando, entendeu? então, tem a responsabilidade, veja, qual é as fotos, que você posta, na sua rede social, quais são as fotos, e vídeos, que você curte, porque tudo isso, está glorificando, e honrando, o nome do Senhor, o nome da igreja, que você faz parte, o nome do seu pastor, o nome da sua família, o seu casamento, esse dia, venho, eu, na rua, e eu ia de longe, sim, uma ovelhinha minha, lá da igreja, olhei, falei, aquela ovelha é minha, eu falei, mas alguém, tosqueou, a irmãzinha, está quase pelada, falei, nossa, pegaram minha ovelha, arrancaram a landa, você está rindo, me deu uma dor, ainda passou por mim, de óculos escuros, parecia uma cobrinha, assim, falei, Jesus, o mundo mudou, todo mundo, está olhando para nós, e todos esperam de nós, uma coisa, importantíssima, sabe o que é? Resultados, a vida é feita, de resultado, e aceitação, para o mundo lá fora, todo mundo, quer saber, produtividade, resultados, para nós, resultado, é importante, sim ou não? Mas antes de ter resultado, nós queremos ser aceitos, por Deus, para nós, resultados, ganhar o mundo, e perder a alma, não faz sentido, mas eu estou afim de, ganhar o mundo, sem perder a alma, pastor, isso pode? Claro que pode, menino, porque tem gente, que acha, que tem que, perder, você não pode ter um bom carro, uma boa casa, você não pode comer bem, você não pode nada, você tem que se desgraçar, isso, sofra, 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 isso é filme de terror, ou evangelho? The Walking Dead, aliás, tem gente, que chegou a conclusão, que veio nesse mundo, para sofrer, mas sofrer é verbo, e verbo, só faz sentido, se for, conjugado, então, nunca conjugue, o verbo sofrer, pelo menos, na primeira pessoa, na segunda, manda bala, eu, não sofro, tu sofre, ele, sofre, nós, não sofremos, vós, sofremos, fica bonito, nós temos que levar, nossa vida, para rezo, porque está todo mundo, olhando para nós, presta atenção, Deus falou com Moisés assim, Moisés, o povo está com sede aí, não é? Dá um pulinho ali, e dá só uma pancadinha na rocha, para a água sair, Moisés foi lá, deu uma pancadinha, a água saiu, falou, pode beber aí agora, sedentos, e todo mundo bebeu, bebeu, eu falei, cara, Moisés é o cara, resultado e aceitação, junto, o tempo passou, o povo teve sede de novo, e Moisés foi lá, falar com Deus, Senhor, e aí, o povo está aí, Deus falou, agora você dá um pulinho lá, naquela outra rocha, e fala com ela assim, sai água, mas ele foi lá, e quando ele foi lá, provavelmente ele estava motivado, pela ação anterior, já que deu certo, uma pancadinha, para que eu vou falar? Dou outra pancadinha, alguns dizem que ele estava nervoso, e você tem o direito de ficar nervoso, você só não pode achar, que o seu nervosismo, tem que fazer você desobedecer a Deus, Moisés estava nervoso, estava, que gritasse com a rocha, rocha filha da mãe, sai água, mas não precisava desobedecer, tem gente que fica nervoso, saí para fora de mim, então quem entrou? aliás, nossa mentalidade de crente, é um negócio muito estranho, esse dia eu estou num culto, um cara falou assim, agora vamos, entrar na presença de Deus, aí eu perguntei, eu estava onde? é uma coisa que a gente fala sem pensar, é muito esquisito, mas agora quando Moisés, dá uma pancada na rocha, na segunda vez, sai água, sim ou não? sim, saiu muita água, o povo foi lá e bebeu, resultado extraordinário, mas Deus tirou Moisés do grupo, levou para o privado, e falou, chega aí Moe, ô irmão, eu mandei tu bater ou falar? Moisés era meio gaguinho, guin, 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 Deus falou, meu irmão, vira homem rapaz, da segunda vez ele teve resultado? sim ou não? mas ele teve aceitação? porque para nós, não vale resultado sem aceitação, para nós primeiro, nós vamos ser aceitos por Deus, e vamos fazer tudo como ele disse, que tem que ser feito, resultado para nós é importante, mas vem depois, e todo mundo está de olho nu, Josué, e agora o que que tem? o Jordão, e Deus falou que o Josué assim, deixa eu adiantar, Deus falou que o Josué, aí Josué, hoje, desculpe que eu estou falando em uma linguagem carioca, você que está aí, na internet, sei lá onde você está, louvado seja Deus, te abençoe, mas a tradução bíblica aqui, é Cláudio Duarte, Deus falou para Moisés, aí Moisés, hoje o bagulho vai ficar doido, mano, hoje eu vou começar, a engrandecer seu nome, perante esse povo, que está de olho nos resultados, hoje o negócio vai ficar legal, extraordinário, sensacional, vão passar o Jordão a pé enxuto, primeiro milagrim do Josué, Josué falou, agora eu correbento, chegou lá, mandou o sacerdote ir com a arca, falou, a hora que pisar a planta do pé, o Jordão abre, o povo passa, e o resultado vai ser extraordinário, e só, o povo parou, o sacerdote parou, a água parou, o povo tudo passou, e os outros deviam estar falando, caramba, olha aí, o Josué, mas alguns deviam estar falando, Moisés abriu o mar, porque quando Deus estiver fazendo na sua vida, tem gente que vai amar, e vai achar que é Deus, tem outros que vão falar assim, ô satanás, isso não merece, tem sempre uns filhos do cão, pastor não tem filhos do cão na igreja, claro que tem, você acha que o cão não faz filho? assim ó, tem gente, que não trabalha para o cão o tempo inteiro, mas é freelancer, tem uns contratos temporais, isso, isso aí, ô gente, ó lá na igreja, aqui não tem não, mas lá onde eu pastorei, tem uns membros, que se o diabo pedir referência, para levar para o inferno, eu falo não, quer levar para o inferno, ele leva não, deixa para ver se tem outro canto, que se tu levar em mão, vai dividir o inferno, vai, vai sabotar seu futuro, cuidado que você pode estar rindo de você, mas agora, vamos lá para a próxima fase, agora Josué, está diante de Jericó, o primeiro milagre, foi algo, totalmente da parte de Deus, Deus abriu o Jordão, o povo passou, mas agora Jericó não, as muralhas vão cair, e isso é um milagre, mas Josué vai ter que entrar com o soldados, para possuí-la, porque tem coisas que vão acontecer, na sua e na minha vida, de forma sobrenatural, mas tem coisas que vai ser parceria, Deus faz a dele, você faz a sua, e eu acho o maior barato, a estratégia de guerra, que Deus usa em Jericó, porque eu fico imaginando, a primeira vez, que o povo chegou e marchando, e aí provavelmente, o rei de Jericó falou, gente, vamos embora, sobe nas muralhas, aquece o, o alho, vamos lá, o azeite, vamos jogar, flecheiro, aposto, e eles vão lá, uma voltinha, e vão embora, segundo dia, lá vem o, o Israel, e o pessoal, gente, sobe aí, aquece o azeite, flecheiro, voltinha, terceiro dia, voltinha, no quarto dia, eu imagino, o cara gritando, sobe, aquece, todo dia, voltinha, 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 me parece que é uma estratégia, para desestabilizar, para achar que o ataque, não vai acontecer, essa é uma estratégia do diabo, muito comum, nas nossas vidas, no sétimo dia, a muralha caiu, sim ou não, foi um milagre, sim ou não, mas Josué levou seus soldados, e conquistaram Jericó, e agora o negócio ficou bonito, duas vitórias consecutivas, Josué parece até, flamenguista, um tempo atrás, nesse momento, já já, eu vou puxar, os vascaínos, fica tranquilo, já vou voltar para a realidade, certo, olha só, ele está ganhando, sim ou não, e tudo é maravilhoso, porque se tem uma coisa, nessa vida, que é boa, é, ganhar, só, o que não for gordura, o resto é maravilhoso, para ganhar, não tem ciência, é lindo, você está ganhando, tudo é maravilhoso, até dois lutadores de MMA, que terminam, todo rebentado, no final, da luta, você sabia, que o cara que ganhou, normalmente se recupera, mais rápido, que o cara que perdeu, porque ele olha, para aquela cicatriz, e diz, caraca, isso aqui está, mas também rebentei o outro, ganhei o cinturão, e o outro está lá, olhando para as dele, apanhei igual um cachorro, e não ganhei, foi, ganhar é bom demais, só que aqui, nós vamos aprender, uma grande lição de vida, nós usamos de força, e coragem para ganhar, mais de força, e coragem para, perder, porque a vida, não é feita só de, de vitória não, só de sucesso não, agora ele é ganhador, e aparece, uma minúscula cidade, chamada Ai, ou Ai, como queiram, um lugarejo pequeno, Josué manda seus espias, para observar, e eles dizem, olha, ô Josué, manda pouca gente, porque tem, pouca resistência, para quem atravessou o Jordão, e, já venceu o Jericó, nós estamos aí, autoestima dos soldados, lá em cima, não manda todo mundo não, para não ter problema com fogo amigo, vai um pouco os soldados, Josué falou, três mil, dos bons, e manda para Ai, chegarem em Ai meu filho, pensa, nos soldadinhos de Ai, que rebentaram, o exército de Israel, mataram 36 na hora, correram, pressionaram ele, em umas pedreiras, e o povo voltou, os soldadinhos, perdemos Josué, perdemos, porque tem gente, que sabe muito ganhar, mas basta viver uma crise, que não sabe como se comportar, parece que Deus foi embora, que história é essa meu irmão, Deus continua onde sempre esteve, no controle de tudo, ah, mas é essa luta que eu estou atravessando, claro que você tem que, ô gente, desculpa que eu vou mudar o contexto, mas qual foi o momento sexual, que você teve com sua esposa, mais gostoso, aquele depois de uma briga, a reconciliação, a comemoração, ô meu Deus, que maravilha, louvado seja o eterno, meu amor, te amo, lindo, maravilhoso, forte, sanção, isso, nada melhor do que uma crise, para nos levarmos para a próxima fase, da nossa vida, nossos problemas, não veio para nos destruir, eles veio para nos levar, para a próxima, desde que não seja causado, por irresponsabilidade nossa, porque aí Deus tem que agir, igual o GPS, corrigindo rota, tem gente que Deus, fica o tempo inteiro, pastor, eu só ando em circo, olha para o Waze, Deus está tentando dizer, miserável, vai lá, conserta, toma, tinha nessa cabeça sua, não, errei, tem os irmãos que entram no meu gabinete, eu fico esperando, estou em internet celestial, corrigir a rota, para mandar você de volta, para o lugar certo, Josué agora, está com um problemão, a primeira derrota, e ele só tem duas vitórias, o nome dele ainda está se firmando no negócio, e todo mundo está de olho, quando ele, enfrenta a primeira derrota, e é aqui, que eu quero, né, já ir fechando com vocês, é mostrar, que lição, esse camarada, vai, nos dar, primeiro, quando ele vence, Jericó, ele faz uma celebração, e se você, celebrar as vitórias, elas ficam mais, afixadas na sua, para você ter as vitórias, como base, para a hora difícil, por exemplo, Davi, foi enfrentar o gigante, sim ou não? sim ou não? mas qual foi o primeiro animal, que provavelmente ele matou? uma ovelha gente, ele era, já quer botar ele no leão, no urso, ele era pastor de, criava ovelha, para, comer, para alimentar a sua família, então ele deve ter, vem cá ovelhinha, vai morrer agora, sim ou não? depois ele deve ter, enfrentado, matado ou expelido, o maior inimigo da ovelha, qual é? o lobo, depois ele foi para o leão, depois ele foi para o urso, depois ele foi para o gigante, tem gente que já quer, entrar matando gigante, quem é você, na fila do pão? tem gente que faz, coisas tão erradas, esse dia uma menina, falou comigo, contou as dores dela, e o que eu sou, acha pastor? eu falei, menino, eu sinto muito, mas não sinto nada, tudo errado, tudo errado, tudo errado, você tem que aprender, a celebrar a vitória, Davi foi enfrentar o gigante, ele disse para Saú, aí Saú, segura a onda mano, ele não falou da ovelha, do lobo, provavelmente, porque era baixo escalão, matei leão e urso irmão, entendeu? e eu mato esse gigante, porque só matei o leão e o urso, porque Deus era comigo, e o Deus que era comigo, continua sendo comigo, e esse gigantão, ele é forte, ele é campeão, ele é grande, mas ele não é dois, e eu sou, porque sou eu e Deus, e o com Deus é maioria, e dois com Deus é covardia, e eu vou lá, e vou arrebentar, vou dar uma pedrada naquele cabeção, que vou arrebentar tudo, ninguém acreditava nele, sim ou não? sim ou não? então você não precisa, de torcida dos outros, você precisa de Deus do seu lado, se os outros acham, que você vai vencer ou não, isso aí não é problema seu, você é que vai lá, apanhou aquele cabeção, que ela para, você está mal com força, para acabar com dor de cabeça, e entrou no arraial, a mulher tudo na janela, gritando, da visão, gostosão, maneirão, tira uma foto comigo, para botar no perfil, eu fico imaginando, minha cabeça é doida, não liga não, liga não, você que está visitando, eu não sou pastor não, sou visitante, e ele nem me traz de noite, que é para você conseguir dormir, por isso que a noite, quem prega é ele, entendeu? querido, para com essa fatalidade, minha vida é um caos, nossa, e isso, Fulano morreu, morreu, morreu irmão, a gente sente que morreu, mas morreu, já te falaram que você vai morrer, essa pessoa só foi primeiro, nossa, Fulano morreu, um dia eu vou morrer, a notícia vai chegar aqui, vai demorar muito, provavelmente eu vou saber da sua primeiro, que você vai saber da minha, eu falo isso, eu quero ir com minha mulher, até o último dia de vida, certo? ou na alça, ou no caixão, eu vou ser falando para você, eu quero que ela morra primeiro, porque eu não quero ver ela sofrer, com a minha ausência, então é a minha preocupação, para de olhar a vida, Deus está no controle da sua vida, Ele é o seu Deus, é o Todo-Poderoso, então aprenda a perder, perdeu, perdeu, aí volta chorando, todo mundo, perdemos Josué, Josué que não é bobo, vai para a presença de Deus, a arca, chama a turminha dele, que era, dá a resposta, e diz, vamos conversar com o Eterno, que esse troço está ruim, Senhor, nós perdemos, nos lascamos naquela cidade pequenininha, duas vitórias, e agora, agora sou o Flamengo, nessa fase ruim, caramba, como é que esse negócio aí, eu acho o maior barato, porque tem gente que quando, vai reclamar, reclama com a sogra, entra na fila do banco, e conta a vida para os outros, é impressionante, na fila do banco, e agora tem que ficar longe, no banco da senhora, meu nome é Antônio, fila grande, nossa moça, estou numa luta tão grande, você viu na mulher um oráculo, é isso? fala com quem resolve, não gasta energia, em lugar errado não, ah, me criticaram, você precisa da aprovação, de quem está te criticando, se você não precisa, da aprovação, de quem te critica, tampouco, a crítica dela, vai te doer, que história é essa? ou, Josué foi lá, e foi falar com, Deus, Senhor, onde é, onde é, que está o problema, porque se eu estou perdendo, algum problema, tem, o senhor está querendo, me ensinar alguma, tem muita gente, que quando vive uma crise, não quer procurar o porquê, não tem coragem, de identificar o problema, você sabe porquê? porque ela tem medo, de descobrir, que o problema, de sua derrota, é ela mesma, então, finge que não, vê, porquê, que eu estou até aqui, porquê, que eu cheguei aqui, é lógico, que tem tudo a ver, com a misericórdia de, mas tem a ver, com a minha postura, nós estávamos conversando, sobre isso, sobre relacionamento, sobre parceria, sobre proximidade, sabe, quando o meu casamento, está meio ruim, porque de vez em quando, eu ministro para casar, nossa, sou reconhecido, como uma das maiores, autoridades e família, do Brasil, mas de vez em quando, lá em casa, fica ruim, entendeu? minha mulher, perde o brilho, o corpo dela, já não fica muito legal, o meu também, parece que eu tomei, assim, uma dose grande de sal, certo? Mas aí eu olho, e digo, como é que está o meu casamento? Está bom não, porquê, que ele não está bom? Por causa da distância, por causa disso, por causa daquilo, daquilo outro, o que é que me trouxe, para onde eu estou? É só tomar uma providência, que eu vou sair de onde estou, para ir para onde eu quero estar, onde sua vida, hoje, conjugal está, onde estão seus filhos, onde estão suas finanças, onde está sua fé, ele faz uma leitura, e vai conversar com Deus, Senhor, o que é? E eu acho isso o maior barato, o que Deus disse, ah, você quer saber? Quer saber? Porquê, que você está perdendo? Então, não vou falar não, você vai ter que descobrir, porque novamente, é uma parceria, aí, Deus não podia falar, Acã, Acã, Jesus é, vou falar só a primeira letra do nome, Acã, de durar, podia ou não podia? Mas ele não fez, ele falou, Josué, você vai ter que descobrir, tem algo de errado, que precisa ser consertado, e enquanto você não tirar isso, do meio do arraial, você não vai ganhar de ninguém, porque a vitória que você tem, não é por suas forças, é pela minha presença, Josué chama a família, por família, chega com a turma toda, e chega o Acãzinho, Josué falou, aí Deus já falou, a ele aí, Josué, olha o sem vergonha aí, Josué falou, o Acã, a casa caiu mano, o que é que tu fez? Eu olhei uma capinha, uma tacinha, um ciclozinho, eu tomei, escondi, escondi lá debaixo da minha, Josué falou, ah foi, a sua família sabia, os coniventes, chama todo mundo, trouxe todo mundo, para fora do arraial, e matou tudo a pedrada, e tacou fogo, parece coisa do morro, da Baixada Fluminense, Josué parecia o chefe do tráfico, não é verdade, oh gente, pensa só, criança levando em pedrada, mulher levando em pedrada, cadê os direitos humanos, o ECA, o instituto lá da criança, do adolescente, que não existia quando nós apanhou, agora na hora de nós bater, é crime, pode bater nas crianças, não, a Bíblia diz que toda criança tem que apanhar, porque nasce doida, está lá, escrito, provérbios, a vara da disciplina, tira loucura do coração da criança, se a vara da disciplina, tira loucura, porque a criança é doida, para consertar, eu não estou promovendo, violência doméstica, eu estou falando de disciplina, quem aqui apanhou, levanta a mão, você ficou doida, virou serial killer, não, Josué, tacou pedra nas crianças, sim ou não, nas mulher, no Acã, mas se fosse nós, estou com pena de dar uma pedradinha, nossa, que dó, faz uma aplicação, não tem a pena de tirar da tua vida, aquilo que está te trazendo derrota, se está na tua vida, e está te trazendo prejuízo, não tem a pena, é esse namoro, que não está legal, termina, rapaz, eu estou com 28 anos, certo, se eu não for esse, quem será, menina, melhor ficar solteira, do que com um camarada, ruim, a Bíblia diz que é melhor morar no deserto, do que com a mulher, rixosa, é pior que goteira, tuf, 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 isso quando você não casa hoje com um homem, depois descobre, que ele não é, casou com o Carla, e acorda com a Sonia, pastor, o que você está fazendo, não estou, eu não estou, de homofobia, só estou dizendo para você, que é uma grande realidade, hoje você tem que saber, minha filha, é para viver com você, até que a morte o separe, faz uma pesquisa de campo, descobre quantas pessoas namorou, se o menino passa o cerol, se a menina tem os valores, que você quer, casa primeiro, depois pergunta, pastor, o que eu fiz da minha vida, casou, agora hashtag, chupa essa manga, vou fazer o que? então não tenha medo, certo? de enfrentar, e de descobrir, o que te traz derrota, e prejuízo, talvez essa sociedade ruim, talvez é sentar do lado dessa pessoa, na igreja, porque tem jeito, que se você sentar, ela é tanto amiga, e tão maneira, que você fica, e o culto está lá, poderoso Deus, e aí menina, vamos lanchar depois? levanta a mão, vamos lanchar, não vamos lanchar? vamos chamar fulana, quando você levantar a mão, Jesus voltou, agora nós vamos lanchar sozinha, irmão, se está fazendo mal, para a sua vida com Deus, tira, não tem a pena, se está fazendo mal, para o seu casamento, tira, não tem a pena, está fazendo mal, para os seus negócios, tirem, para os seus estudos, tirem, taquem pedra, e elimine, porque é muito bonito, você olhar para alguém, que diz assim, ah pastor, eu sei que eu estou errando, vamos para a fase 2, do game, e agora, o que você vai fazer? não sei pastor, o erro foi meu, jumenta, oh, achar o erro, já foi fantástico, mas agora, nós vamos para a próxima fase, entrar no processo de conversão, posso ouvir um amém? e agora, depois que ele, busca descobrir, localiza e destrói, o texto diz, que Josué, vai para a Ai, de novo, mas agora, ele não vai com 3 mil, ele vai com 30 mil, Josué, falou, agora mano, não vou cometer o mesmo, já trouxe Deus, de volta, para, para o nosso lado, e agora, nós vamos, é com força total, que a notícia, vai longe, menina, entraram aqueles 30 homens, ai, e foi, ai, 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 arrebentou tudo, ele perdeu a batalha, sim ou não? sim, mas venceu a, guerra, é isso, você está abalado, por algo que aconteceu, reúna as forças, que te sobrou, segure na mão de Deus, e vá com força total, porque Deus vai te dar vitória, coloque isso, no seu coração, eu preciso impulsionar, você sair daqui hoje, invocado, ah pastor, lá em casa, só eu que sou, evangélico, que sou crente, então, chega hoje em casa, vai num cantinho, e fala assim, está tudo dominado, 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 lá no quarto, está dominado, o celular do meu filho, está dominado, chegamos senhor, chegamos, chegamos, envia aí os seus anjos, isso, vai naquele travesseiro, onde dorme, aquele infeliz, ele vê pornografia, lá naquele telefone dele, queima, queima, não queima o telefone não, que é prejuízo, ah pastor, lá onde eu trabalho, o ambiente é muito ruim, chega lá com Deus, vai embora quem não tem que ir, chega quem tem que vir, a situação vai mudando, o problema é que nós estamos indo sozinho, eu termino aqui, fui viajar um tempo atrás, eu cheguei no aeroporto, atrasado, trânsito ruim, ali para a linha vermelha, até sair cedo, mas o tranca-rua estava solto, e aí cheguei atrasado, falei com a garotinha assim, ô menina, faz meu chequinho aí, ela falou assim, fechou, falei, fechou o que garotinha? Fechou moço, não dá mais para fazer, até meia hora antes, falei garotinha, bota eu nesse voo aí, eu estou indo para os confins da terra, era um local aí que eu não vou falar, porque o pessoal assiste de longe, e pode ficar ofendido? Sabe? Aquele local, assim, longe, e eu falei, bota eu aí garotinha, ela falou, moço, fechou, o sistema fechou, e eu fui com a minha insistência, deixando ela nervosa, entendeu? E ela foi me deixando, que eu precisava ir, falei garotinha, bota eu no voo, que o avião está lá, enquanto nós estamos discutindo, ela falou, moço, o senhor não está entendendo, eu não consigo mais fazer, aí eu virei, falei, Jesus, olha, nós íamos lá, naquela cidade lá, mas agora, o senhor vai sozinho, nesse voo aí, porque, eu não consegui ir, mas não, essa garotinha não quer deixar, o senhor viu que eu acordei cedo, não foi nem problema meu, acordamos cedo, o senhor já estava acordado, enquanto eu dormia, o senhor cuidava de mim, mas essa garotinha aí, está dificultando as coisas, nós precisamos ir, senão o senhor vai sozinho, enquanto eu estou falando, ela devia estar pensando, que eu estava louco, aliás, eu estava pensando, que eu estava louco, quando eu voltei, tinha duas garotinhas, a segunda garotinha, quando me viu, ela falou, pastor Cláudio, eu gosto demais do senhor, eu falei, garotinha, eu ainda não gosto de tu, mas se tu me botar nesse voo, ela falou, só tem bagagem, eu falei, tem nada, só essa sacolinha aqui, ela digitou lá, um código, para desobstruir, e a outra garotinha, eu quis saber dela, se ela estava achando bonito ou feio, estou dando confiança, para a espectador da minha vida, eu vou subir no palco, e vou desempenhar com Deus, tudo aquilo que ele tem para mim, eu vou protagonizar com Deus, minha própria história, ela me deu, o ticket, e eu falei, muito obrigado querido, gosto muito de você, quando eu virei as costas, antes, porque eu corri, mas antes de correr, eu dei uma notícia para Jesus, falei, Senhor, eu bem vou com o Senhor, vá se divertir, meu filho, vá se ser feliz, porque Deus é contigo, nessa batalha, eu queria que você ficasse de pé, nesse momento, glória a Deus, diga assim, glória a Deus, glória a Deus, Deus é comigo, isso, estiver ganhando, celebre, estiver perdendo, descubra o que te levou, encare, e volte com força, e vivo sensacional, amplia essa visão sua, certo, você pode fechar seus olhos, pode fechar aqui, eu não vou pegar nada seu não, só porque eu sou da baixada, está desconfiado, e essa fase de ai, é a fase que o Flamengo vai, viver, futuramente, é que Jesus foi embora, né, e sem Jesus não vai, não dá, só uma brincadeira, para descontrair, você que está com a sua esposa, com o seu marido, segure na mão da sua adversária, segure na mão da sua esposa, glória a Deus, deixa eu fazer um negócio, que eu gosto muito, é fica de frente, assim marido e mulher, normalmente eu faço isso, no encontro de casal, mas tira essa máscara, é sua mascarado, só um pouquinho, se você estiver com medo, não tem problema não, eu entendo, olha para sua esposa, só para dar inveja, em quem não casou, e quem vai levar, olha para sua esposa, e diz assim, eu te amo, eu vou viver com você, para sempre, quem nos une, é muito mais forte, do que tudo, que tenta nos separar, você é linda, maravilhosa, e sábia, porque me escolheu, agora diga para seu marido, eu também te amo, e vou viver com você, até o fim, você também é lindo, você é cheiroso, foi Deus, que me deu você, e eu vou com você, até o fim, meu gato, faz tanto tempo, que você não fala isso, para ele, não, ele está se achando, se você estiver sem máscara, dê um beijinho carinhoso, na sua esposa, e diga para mim, agora sim, todos vocês que são casados, diga, eu sou casado, para sempre, diga assim, meus filhos, são herança do Senhor, flechas na mão de um valente, e para você, que é solteiro, e para você, depois, e para você,